Oi, galera da SBD! Aqui é o Rafael Vilar, parceiro da SBD e que dá o curso de canto para dublagem junto com a Mabel. A pedido da Mabel, hoje eu vim te fazer um convite. Você quer aprender tudo o que existe de mais avançado para desenvolver a verdadeira habilidade do canto extraordinário e alcançar voos mais altos no canto? Então se liga, porque hoje eu vou abrir a nova turma do canto extraordinário, uma imersão de dois dias totalmente online, onde você vai aprender as ferramentas, técnicas, rotinas e segredos práticos para realmente ser um cantor extraordinário e vai aprender o meu passo a passo de como desenvolver a verdadeira habilidade da potência vocal para alcançar todos os seus objetivos no canto. E se você quiser participar do canto extraordinário, você precisa estar hoje lá na live, às 19 horas. Lá eu vou passar todos os detalhes de como vai acontecer a nossa imersão e de como você também pode aprender tudo o que existe de mais avançado para desenvolver a verdadeira habilidade do canto extraordinário e alcançar todos os seus objetivos no canto. Então eu te espero hoje na live, às 19 horas, aqui no Instagram e também no YouTube que eu vou te ensinar tudo. Combinado? Te vejo lá.